Música No horizonte ouvia uma multidão Trajavam vestidos brancos Com palmas E ao redor O trono Clamavam Com grande voz Com grande voz Clamavam todos O seu Salvação Ao nosso Deus Ao nosso Deus O Senhor Perguntou Quem era aquela multidão Disse João Tu sabe Respondeu Então Estes Estes E vieram De grande Tribulação E E Lavaram E Lavaram Seus vestidos E os Brancos E os Brancos Do 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 De Do 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 Tu jamais terão fome e nem terão sede Nem sol, nem cama alguma cairá sobre eles Pois o Correio que está além do meu trono Me servirá, me servirá de guia pra fonte Das águas da vida, da vida Por isso estão diante do trono de Deus De dia e noite, louvamos o céu Por isso estão diante do trono de Deus De dia e noite, louvamos o céu E Deus me parará de seus olhos Toda lágrima Deus me parará de seus olhos